Música Nelson é um apaixonado pela música brasileira e por vinil. Tem todo um ritual para escolher e tocar um disco. E ainda dá aula sobre o artista e o álbum. Coisa maravilhosa. O grande cantor das multidões, o Orlando Silva, foi responsável inclusive pela grande forma de cantar, o cúlula brasileiro, né? Em casa, a coleção de vinil bateu 6 mil exemplares. E olha que ele já ouviu todos. Um hobby que resgata as memórias da infância. O vinil não só você tem a beleza da capa, uma arte, a atenção daquele que compôs a música, porque tem todo um cálculo também, as músicas ali, essa é a primeira e a terceira. E a questão de você estar ali segurando a tua mídia física. Não é nada que está nas nuvens. Nelson é o cliente número 1 da loja de Vinícius do Virgílio. O empresário é um dos mais antigos do ramo no país. Começou a vender discos há mais de meio século. Desde os meus 13 anos, 1973 para 74, não fui fazer outra coisa a não ser vender disco. Comecei como office boy, pacoteiro, vendedor, gerente e gerente geral. Até que chegou o ponto do meu patrão querer parar. O mercado do bolachão está aquecido. Relatório da entidade Pro Música Brasil aponta crescimento de 136% na venda de vinis no ano passado. É a mídia física que mais fatura no país. Há quem diga que o vinil voltou. Na verdade, ele sempre esteve aqui. É um sobrevivente da década de 40. E agora, então, tem gente, por exemplo, que se arrepende total de ter pegado e ter se desfeito dos vinil. Quem tem disco quer ouvir. Adriano, um dos três filhos e sócios do Virgílio, é especialista em toca-discos. Nós trabalhamos com a linha vintage. Conforme o cliente quer, a gente monta tanto os sistemas mais simples como os sistemas mais completos. E tem os equipamentos mais modernos, daí que também trabalhamos e damos toda a assessoria para isso. Que, no caso, é esse sistema aqui, ó. O consumidor mais jovem de vinil geralmente começa com um aparelho chamado maleta. É um aparelho menor, com uma qualidade bem inferior do que esse aqui, que já é um aparelho bem superior. E as pessoas têm levado para casa não só pela qualidade, mas também pela estética, porque ele é muito bonito. Mas imagina só, você com um aparelho desse no ambiente, recebeu amigos, está no meio de uma confraternização, você não vai passar a noite inteira colocando e tirando o vinil. Claro que tem a opção de você ouvir música nele também da forma moderna, pelos aplicativos de música. Olha só, deixa eu conectar o Bluetooth aqui. Vamos dar o play? Olha aí. Roda uma boa. E é o interesse dos mais jovens que impulsionou o boom de discos novos de vinil. Um público que, apesar de não ter vivido o tempo de ouro do bolachão, tem motivos para querer ouvir música como os pais ouviam. Esse garoto, ou essa menina que está se interessando, é porque ele teve uma raiz lá, de alguém, de um pai, de um tio, de uma tia, de alguém que ele viu lá quando ele era molequinho, era pequenininho, ele viu esse esquema dentro da casa dele. E teve o amor inconstante, só traz por fã e solidão.